Chama, 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 lou, lou, lou Mas eu vou botar em você, menorzinho que assim Porque hoje eu vou te explicar que é seu fim Até porque meu truta cê não vai ganhar de mim Cê quer falar de recomeço, mas hoje pra ti já é o fim Então calma, até porque eu já cheguei assim Porque eu vou te matar porque cê é menorzinho Independente, hoje você vai perder pra mim E cê não vai arrancar a vida só porque é menorzinho Menorzinho, mano, é o momento, seu nome é formiga Dá pra saber, pequeno é seu talento Mano, eu só vou te matar aqui Se liga, mano, que eu vou fazendo o meu fim Tá ligado, mano, eu não esqueço, é meu fim Cada fundo final é um novo recomeço Mano, você entende agora, eu vou te escraçalhar Se liga, mano, que agora aqui eu vou mandar Yow, cê tá ligado, aqui rimando, aqui também O freca que rimando, segura a linha do trem O talento dele é pequenininho Engraçado, mano, que o seu trem é tão bem Cê tá ligado, mano, eu vou rimando o tempo inteiro Você é lucro, só eu intruso no formigueiro Cê tá ligado, eu vou te matar aqui de novo Nem te conheço, mano, não vem pra barrar o meu ovo Demorou, trutão, você é um cuzão Você falou de trem, vai ganhar de mim, tem estação Cê sou? Seu covarde, cê falou que meu talento é pequeno Mas é grande minha vontade O talento dele é pequeno, o meu também É meu parceiro Pelo menos a gente tem Mas eu vou te escraçalhar Não adianta ter vontade de não fazer nada, rapaz Yow, cê tá ligado, eu demonstro habilidade Eu não tenho talento, mas tenho força de vontade E aí, cê tá ligado, mano, eu tô ligado Sem sequela, na estação, eu te mato Na próxima primavera Uuuuuh, caralha Começamos bem Começamos bem, certo?